Olá, Keké, vai deixar, para a gente aqui a camisola, deixa a camisola e deixa aqui. Desta camisola e deixa aqui. Keké, hoje ninguém teve atitude. Diz-nos a equipa, não é eu resolvo só vindo. É o meu caralho, é de mandar, deixa a camisola e deixa aqui. Porra, deixa a camisola e deixa aqui. Keké, Keké, começa por ti. Deixa a camisola e deixa aqui. Keké, vai haver menos. Não, 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 o local é aqui. Desta camisola e deixa aqui, caralho. Keké, vamos ter de sombrar que estamos a dizer, nós estamos a dizer, caralho. Aqui tudo zero, hoje. Aqui tudo zero. Aqui tudo zero. Nós até podemos fazer por ti, cara. Aqui tudo zero. Hoje zero. Nós estamos perdendo o Barçelos e atitude, perdemos aquilo de esporte e atitude. Agora, isto foi merda, não é a derrota, é a equipe. Este acunhado, fora-se. Não me interessa fazer que vamos, estão lá de nós e atrás. Estão lá de nós e atrás. Mas vou lá falar que o zero. Não há, fora-se, caralho. Seja uma equipa, caralho. Fora-se, caralho. Isto não. Isto, nunca mais. É aqui tudo. É o que se quer com este emblema ao pé. Só que a gente tem. Mais nada. Nós perdemos a nossa vida e gastamos a nossa vida. Porque é menos. Está respeitado. E vai-se mudar o pico, compreendo a mão. Um, dois, três. E aí E aí E aí E aí E aí E aí